Foi autorizada a descentralização de recursos do governo do estado para a construção da ponte na comunidade de Ribeirão da Areia em Pedras Grandes. A liberação da verba para o investimento ocorreu na manhã desta segunda-feira no município. Cerca de 200 mil reais serão repassados para execução dos trabalhos. Nós vamos descentralizar 200 mil reais para a ADR de Tubarão que a mesma poderá fazer o convênio com o município e já poder licitar obra para execução dos serviços. O prefeito explica que o acesso à ponte, ou seja, a revitalização asfáltica do local, já está pronta há cerca de dois anos. O que estava faltando mesmo era a liberação para o início das obras da ponte, que segundo o gestor, agora depois dos recursos descentralizados, deve ficar pronta nos próximos seis meses. É de extrema importância, porque nós temos aproximadamente um quilômetro de asfalto pronto e na parte intermediária a necessidade dessa construção da ponte. O asfalto já está pronto há mais ou menos dois anos e meio, então nós temos agora a necessidade de construir essa ponte. Imagina que em seis meses, vai depender da construtora e do tempo também, mas pensamos que em seis meses ela estará pronta.